Cê govinha chupa, ai na moral foi gênio quem inventou essa porra Ah você aí, agora eu me vingo Ih olha aí o ventinho, já dá bênção pro papai, vem Oi irmão, toma essa Ô rapaz, tu tá maluco? Cara, eu só penso nessa final da Copa do Brasil e mais nada Irmão, na moral, puta que pariu, eu tô cansado de te apanhar, cara Ah, tu vai apanhar o Soberano só pra esquerda pra domingo Ô, toma aí meu filho, o Clube da Fé vai reabilitar ele Pô, obrigado meu amigo, agora eu vou lá zoar os tri-rebaixados Vai lá meu filho, já sabe, precisou de ajuda, chama o Soberano Tá bom cara, agora vamos pedir pro Padre Adriano rezar uma missa lá no Morumba, bora, bora Ei irmão, que isso, vou acabar com o seu tomarra agora Ô, parou, parou, isso não pode não filho, tá expulso Ah, que isso cara, vai me abandonar logo você agora? Aprende malvadinho, é assim ó Que isso cara Agora cabuloso, oito jogos sem vencer, mas o Zé Ricardo chegou aí, então bora comer esse bem, que caralho Ih uai, um peixe morreu aqui ó, mas o impressionante é esse time fazer três gols, três gols num jogo só Rapaziada, amanhã é meu aniversário, então vamos comemorar hein Ô rapaz, que isso, tá botando água no meu shopping, calma aí cara Não pô, energético mesmo Ih, olha ele ali, parabéns, três meses, um pra cada rebaixamento Ah morangão, cala a boca pô Deu pra descansar né Timão, então bora focar e subir na tua bela Ah mano, vai não, pega ele Pikachu Ah irmão, nem ligo pra Brasileirão mesmo, vou focar na Sul-Americana Que é contra mim também né, preparado pra tomar duas estacas do Lion? Ah não, cara, não aguento mais isso O que tá acontecendo comigo irmão? O que acontece é que tu tá tomando um baile meu, toma Ah, corre, tá de sacanagem Vai lá malvadinho, que eu vou atualizar a música pra você ó Cebolinha chupada Rapaziada, a gente tem que ganhar pô, tivemos um tempo pra treinar aí pô, Fluminense é freguês nosso né Ué cara, tá fazendo o que aqui pô, pensei que já tava na Série B Eu não tô lá, mas eles tão esperando vocês pagarem eles Ah seu merda, eu vou te pegar Opa Que isso cara? Ah rapaz, toma minha freguesia Que isso rapaz, que sacode É isso, respeita teu pai Agora sim o Esmeraldino tá embalado, pô Oito jogos sem perder, pô, ninguém segura a G Ah, que isso? Pô, oito jogos, que pena que vai acabar né, verdinho? Eu não tenho medo de você, hoje o Palácio me dá essa vitória Beleza né, acabou, tá bom Não cara, calma, calma aí, calma aí Rapaziada, chegou aí os Limani, Samara e Jessé Rodrigues O Ricocha virou o Brasfoot brasileiro pra tirar a gente dessa situação Opa, e aí? Calma aí, então são 17 finais e ainda dá tempo Ô rapaz, toma Que isso cara, beleza, são 16 finais Respeita o Bahia City, pô, e agora a gente está de Mister Novo Pô cara, que isso, já deu, pô Calma aí, falta um minuto, vem aqui o rei dos acréscimos Toma Pô, que isso, o acréscimo até empatar né Ah, não tem jeito rapaz, agora bora lá em Minas e secar o Super Líder Rapaziada, tamo na nossa casa, você ouviu isso? Na nossa casa, eita uai, eu ainda não me acostumei com isso Ah, uma pena que vai perder pro Líder Ah, mas aí é um trabalho pra ele, o Raio da Galocura, vem pra cá Paulinho Eu falei, uai, aqui é Galo e a Arena já tem um dono, aqui é o Paulinho Pô cara, que isso, vem pra Minas pra ser assaltado, pô, essa é conspiração contra o Botafogo Opa, então quer dizer que o Arsenal brasileiro perdeu Pô, sai daqui Enzo, rala Opa, e aí Galo, vai dar o pix? Pô rapaz, cala a boca, desconheço não, pô Desconheço, sai daqui Bora coelhão, é só manter a sequência que logo a gente sai de Z4 Time, pelo amor de Deus, cadê o Dourado do primeiro turno? Empate merda pros dois Amizade Amizade